Olá, pessoal! Eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG e um monte de outras coisas mais! Oi, pessoal! Isso aí, olha, hoje eu tô muito feliz, hoje eu tô muito feliz que o grande mestre Chimu, Carlos Eduardo, Carlos Eduardo Chimu, aceitou aqui o convite aqui do NitroCast, né? Eu já acompanhava o trabalho dele na internet um tempão, cheguei a jogar com a galera deles no Star Wars, foi bem divertido, né? E muito engraçado, né, Chimu, que a gente só foi se encontrar agora, porque você, né, eu vejo que você é de 74, né, pelo seu login... Eu sou de 74, é, eu sou de 72, eu sou de 72, eu comecei a jogar em 86, comecei a jogar a D&D em 86 no Rio, em Niterói, no Brasil mais específico, você começou quando? Eu gosto sempre de... Não, primeiro vamos apresentar, vamos apresentar direito, tô botando os cavalos. Então, fala um pouquinho de você, Chimu, que você tá no Casa Velha... Chimu é famosão no mundo do RPG, pessoal, mas tem gente que não conhece, então vamos conhecer. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Chimu, é, eu, primeiro de tudo, gostaria muito de agradecer aqui o convite do, do tio Nitro, também acompanhamos o trabalho dele direto, tanto que foi nosso convidado no Star Wars Day, né? Star Wars Day. vermelho de um amigo, que tinha voltado dos Estados Unidos, aí trouxe a caixinha, falou, pô, tem aqui um joguinho interessante, legal, não sei o que, pá, a gente começou, aí de lá pra cá eu não parei mais, né? E você é de São Paulo, você é de São Paulo? Não, eu sou do Rio. Você é do Rio? Florão aqui do Rio. Puta, a gente não, a gente não se esbarrou no Rio, que sacanagem, hein? Eu mesmo ando indo, assim, há muito poucos eventos, cara, eu vou ser bem sincero, eu queria ter ido muito mais, fui no DOF, no Rio, e em São Paulo, fui na CCP representando o Casa Velha, mas fora isso, cara, eu adoro o evento... Não, a gente não esbarrou nos anos 80. Ah, é, porque eu comecei a jogar na Urca, né, na escola, eu tinha uma escola dentro do Forte da São João, dentro da Urca, escola Estácio de Sá, e eu comecei a jogar lá, né, na aula do Reino, depois da aula. Aí, de lá pra cá, eu não parei, né, eu tive muitos amigos, que hoje são grandes produtores de conteúdo de RPG, e hoje em dia, eu tô me estrando lá no Casa Velha, sou a DM de lá também, e também faço produções de conteúdo e publicações pra RPG, né? A gente, pra ver, a gente parou de trabalhar, paramos de trabalhar na área comercial, pra dedicar o sonho, né, muito legal. Ótimo, muito bom, muito bom, isso é bom, essa é a melhor crise de meia-idade que a gente pode ter. Perfeitamente, Tiago, perfeitamente. Não, isso é muito legal, é interessante você falar que você jogava lá na Urca, né, e no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu jogava em Niterói e Caraí, no Rio Cricket, eu cheguei a conhecer gente do Rio de Janeiro que jogava RPG, eu cheguei a trocar, a gente trocava Xerox, né, eu também comecei com a caixa do Frank Mantz, né, graças a um mestre inglês, na verdade, era um garoto inglês, que tava, porque o Rio Cricket é um clube de cricket, então eu conheci lá, né, e pela Frank Mantz, né, depois eu consegui um Xerox, dois Xerox, um Xerox do AD&D, Gods and Monsters, né, e um Xerox do básico do AD&D, aquele que tem, aquela capa meio azulada, assim, aquele feião mesmo, a primeira capa, eu tinha o Xerox daquele. Eu consegui no Rio, mas não lembro direito, mas acho que foi na base, eu estudava no Educandário Logosófico, lá no Rio de Janeiro, lá no Ateio do Flamengo, então a gente tinha uma turminha que jogava RPG lá, mas nunca mais encontrei ninguém, uma pena, e aí se alguém assistiu o vídeo, me manda um mensagem. Eu já tive um pouco mais de sorte, Nitro, eu, 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 eu comecei a jogar na escola, e eu levei pra minha galera atual, né, do meu ciclo de amizade, o RPG. Eu que mostrei pro meu primo, o Eric, o RPG, aí ele gostou, ele tinha uma galera da Tijuca, RPG, aí levou o RPG pra lá, e disseminamos lá, aí descobri que jogava o AD&D, olha só, o AD&D, a gente, caraca, tem um advanced de Dungeons and Dragons? Estamos jogando só o AD&D, a gente, moleque, né, vamos jogar o advanced, cara, aí boa parte grossa da minha juventude no RPG foi na Tijuca, jogando com o pessoal da Tijuca, e eu morava no Leme, quer dizer, eu morava na Zona Sul, eu dispendia do Leme, pegava ônibus pra jogar com a galera lá na Tijuca. Aí, pra ir pra Lelo, eu, jovem ainda, né, ainda adolescente, conhecia o Eduardo Spohr, aí vinha com o Andrés Ramos, aí um pessoal mais perto da minha casa, que é de Ipanema, aí eu começava, joguei ali durante um tempo também, né, aí jogava um pouquinho lá, um pouquinho aqui, até que juntou toda a turma, aí misturou tudo. E aí, legal, legal demais, legal demais. Aqui, aqui, eu fui pros Estados Unidos, nos Estados Unidos, é onde eu conheci, eu mergulhei no RPG pra valer, e quando eu voltei pra Belo Horizonte, eu morei uns anos lá, quando eu voltei pra Belo Horizonte, aí que eu comecei a, eu encontrei uma turma em BH, que tinha em 93, que tinha uma turma aqui, e, e aí, é, a gente jogava D&D, e eu, eu tenho muito orgulho de ter, de, assim, eu e um outro mestre aqui de Belo Horizonte, nós fomos os primeiros mestres de Vampiro, porque quando, quando entrou Vampire, a gente tinha o Vampire segunda edição, eu cheguei até o primeira edição, mas depois, é, chegou uns, chegou dois volumes de segunda edição em Belo Horizonte, aí eu peguei, aí, nossa, aí, eu endoidei, eu jogava GURPS na época, mestrava GURPS também, e aí eu endoidei o cabeção, e eu tinha, é, eu tava na, na faculdade na época, então, toda tarde eu tinha, eu tinha sete grupos por semana, eu rodava Belo Horizonte inteira, fazendo evangélico mesmo, fazendo, pegando, pegando, a pregação, pegava o vampiro, todo mundo tirando xerox, em inglês ainda, em inglês ainda, o pessoal me chamava porque eu já era professor de inglês, então, é, rolava, aí, então, eu fiz um monte de grupo de, 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 de Vampiro, de Vampire, na época, né, é, isso, eu, 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 eu fico muito feliz, porque, porque depois Belo Horizonte virou Vampire, assim, virou uma, uma febre aqui, aqui, aqui chegou, aí, 90 foi, né, cara, 90 que o Rio tá, aqui tinha um, tem um local, não sei se você conhece, de repente, de repente, lá na praia do Flamengo, Castelinho, 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 sei com isso, ali, foi um, um, era sexta-feira à noite, e sábado, é, de noite, tinha um local ali, no primeiro andar, que era só o encontro do pessoal que jogava o World of Darkness, Vampire e tudo, por muito tempo foi ali, cara, pô, o Vampire, quando veio, arrebentou, né, veio pra ficar mesmo. Show! E, então, hoje, é, é, Mestre Timur, eu te chamei, é, eu quero chamar depois você outras vezes, pra gente conversar sobre coisas mais técnicas e tal, né, pra, pra, pra espalhar essa experiência, né, toda a experiência que você tem aí, com, com, com RPG, né, muitos anos, mestrando muitos anos, né, é, 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 o que eu acho engraçado é isso, tipo assim, é, você chegou a participar da Trails, do, do, do grupo de discussão da Trails, ou não? Não, 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 não cheguei, não. Ah, não, né, aham. Mas, na internet, você entrou na, na, de RPG na internet, tem, é, dos anos 2000, assim, porque... Sim, eu passava, dos anos 2000, passava muito no Orkut, né, ah, do Orkut, sim, a gente fazia muitos grupos de RPG ali, ali, eu, realmente, antes disso, eu, eu conversava um pouco pelo Mirk, com a galera, né, assim, de RPG, mas, era muito forte no, na, na, assim, em procurar na internet, não, porque eu tinha um, eu tinha um bom grupo de RPG. Sei, 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 então, você ficava mais isolado, eu sei que isso acontecia. Exato, exato, aí, depois que veio o Orkut, aí, eu comecei a descobrir interesses em comum com pessoas de outros estados, de outros países, aí, a minha cabeça fez... Então, Jói, então, aí, a gente chega no tópico de hoje, que é RPG online, né, eu tô, eu, assim, eu tô entusiasmadíssimo, é, no caso do RPG online, há muitos séculos atrás, né, no que a gente chama da era de ouro dos blogs de RPG, foi lá pro, é, 2004, 2005, até 2008, 2009, tá, Nessa época, é, 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 eu cheguei junto com outras pessoas, né, junto com a comunidade da época, o pessoal que tava ativo na época, a gente chegou a fazer até vários encontros virtuais de RPG, onde a gente julgava, foi a primeira vez que eu, que eu mestrei online, deve ter sido 2009, depois tem que pesquisar na internet, né, teve o primeiro encontro virtual, segundo, terceiro e tal, e, e foi a primeira vez que eu mestrava, é, via Skype, só com áudio, ou, então, mestrava usando tal lucro, usando algumas plataformas, assim, de rolar e tal, mas aí, depois, eu, 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 larguei disso, e voltei, e, 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 eu fiquei um tempo trabalhando no meu romance, cinco anos pra escrever, porque, é, ninguém é que nem o Eduardo Spor, né, eu demoro pra caramba, cada página eu reescrevo um milhão de vezes. Pô, eu também sou bem assim, eu concordo, eu também, eu, Zé Rala, é, eu sou, eu sou, eu sou meio perfeccionista, isso não é bom, mas tudo bem. Mas aí, eu fiquei meio afastado, afastado, assim, né, trabalhando no, no, lá nos projetos, no Legião e tal, e aí, quando, 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 eu falei, nossa, agora já, já tá, já tá chegando finalmente, comecei a voltar e eu vi, eu, eu até assustei com a comunidade, com o que que virou, tipo, em menos de três anos, que eu fiquei mais ou menos afastado, assim, o negócio explodiu, eu falei assim, putz grila, né, das Ecos, Casa Velha e tal, eu falei assim, nossa, né, e aí, eu me senti um velho total, totalmente, por fora, né, eu falei assim, uai, o que que aconteceu? Eu comecei, eu comecei, comecei a assistir muito os jogos de vocês, lá no Casa Velha, comecei a pesquisar sobre Roll20 e tal, e aí, cara, comecei a mestrar e eu tô encantado, eu, nossa, agora eu sou fanático, eu sou, é, como é que fala, assim, é, é, fiel, é, tem o fiel do esquema, e eu tô adorando, eu, inclusive, eu vejo até muitas vantagens em cima do presencial, eu sou muito futurista, eu gosto muito de coisa pra frente, tem muita coisa que eu acho mais legal no, no, no negócio online, mas você tem mais experiência, quando é que você começou com esse jogo online e tudo? Então, eu tinha dado, eu tinha dado, eu tinha dado minhas cacetadas de matéria online, mais ou menos parecido com você, eu, se, já ouviu, eu ouviu falar nos programinhas de, de voz, do ventrilo, o TeamSpeak? Eu lembro, eu lembro, o pessoal usava muito, o pessoal usava muito pra jogo online, o World of Warcraft e tal, isso, Counter Strike, aí, minha cabeça foi assim, caraca, eu posso jogar com o pessoal, por ver isso, só áudio, e eu cheguei a fazer uns joguinhos com o pessoal via, via ventrilo, e depois do TeamSpeak, e a gente jogava ali, a gente usava um rolador mesmo, da internet, que rolava, ele só dava o resultado no chat, assim, sabe, pá, chapadão, sabe, nem rolava dado, 3D nada, era o resultado chapadão, pá, então, é, ali, né, eu, 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 eu fiz essas aventurinhas e parei também, mas depois fui pra, meu jogo, como eu disse, sempre tive uma base humana, né, muito boa de RPG, então, é, era muito limitado, por quê, Nitro? Eu, 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 sempre digo que o RPG, ele 30% de narrar, é, é, é a expressão do mestre, né, então, a gesticulação, o olhar, né, o, então, tudo, aquilo que você passa pra pessoa, é que contribui pra imersão, aí, aquilo ali, era um quebra galho, né, pra, a gente tava começando estudo, faculdade, vida adulta e tal, não tinha mais tempo pra jogar, era um quebra galho, ah, aquele jogo que não terminou, vamos terminar no ventrilo, vamos, a gente fazia, aí, eu passei um tempo fora, disso daí, e mais ou menos, é, em 2016, olha só, eu vim, eu vim, é, conhecer minha, minha atual esposa, a Cláudia, e com ela tinha uns amigos, que tinha um canal, que era o Casa Velha, e eu recebi o convite, falou, pô, cara, só, eu mexo legal, não sei o que, pô, já tinha gente que me conhecia ali, tal, você não queria mexer online, eu, porra, cara, eu vou ficar assim, então, você vai fazer, com medo, né, pra aquele lado, e você, não sei se eu vou dar certo, mas pode experimentar, eu nunca fui de negar desafios, sabe, Nitro, então, porra, porque sempre fica aquele negócio na minha cabeça, carai, se você tivesse tentado, será que estaria certo, e não sei o que, então, tem que tentar pra ver se rola, né, Ah, é, fazer uma experiência, e aí eu fui, e tava aproveitando que tava saindo, é, a gente tava fazendo na época, eu, o Eduardo Spohr e o Andrés Ramos, as regras, o Frius do Érdem, baseado no D&D, né, da quinta edição, né, aí eu falei, pô, eu vou testar, Dudu, me dá os encadernados, vou fazer lá, uma campanhazinha, no Casa Velha, e aí eu, mata duas coisas com a candidatura só, a gente faz um teste, e faz o meu playtest, no vídeo, aí ele, beleza, partismo de fogo, aí ele, vai lá, beleza, aí eu fui, fiz, no primeiro jogo, fiquei nervoso, tive uns cacoetes, nossa, Nitro, eu tive uns cacoetes que eu falava várias coisas ao mesmo, sabe, repetidas vezes, fiquei um pouco nervoso, mas eu gostei, e eu passei a me ver, narrando, e eu falei, que eu posso melhorar, eu posso melhorar isso aqui e tal, o pessoal, falar como, que mais experiente, que já tava há mais tempo, porque o pessoal tá, tá nesse, de role 20 e tal, desde 2011, né, então eu tô chegando cinco anos depois, então já tem um pessoal com um know-how bacana. Aí, dali, é, Nitro, eu passei a me especializar, passei a pesquisar, entrar online, pesquisar sobre a plataforma, fazer tutorial, tutorial no YouTube, pesquisar sobre, ir lá no Reddit, ler sobre o que é, mexer no role 20, fazer um teste com o pessoal sem ser online, e aí eu fui me especializando, aí eu entrei com o mestre colaborador no Casa Velha, fiz as minhas campanhas, várias, tenho mais de 600 horas de RPG no Casa Velha, e sempre pesquisando, e hoje em dia eu aprendo, ainda tô aprendendo coisas lá, sabe, então, é, hoje eu tô bem, eu tô muito mais confortável com a plataforma, realmente, e 2017, continuei, e em 2018, do meio do ano pra cá, eu fiz, eu fui conversar com o pessoal do Casa Velha, né, da DM, e rolou, eu me tornar DM também e assumir essa parte e tal, também, sem deixar de mestrar, também, mestrei em outros canais, como PNP, eu vou pro Forja do Mestre, teve o Vertente Geek, e, pra mim, cada vez que convidarem, é a vez que eu vou mais me especializando mais, aprendendo sobre, tá aqui na frente, né. Excelente, excelente. E, mas, e aí, você acha que, então, e como é que você vê o jogo online, assim, qual que é a diferença? Porque eu vejo, é, eu vejo muita coisa interessante no jogo online, né, eu, esse ano, já tô na minha décima sessão, então, já tô com 50 horas, e a cada sessão eu vou mudando, e aí eu vou tentando, eu vou tentando otimizar mais o jeito que eu mestro, né, e eu acho que agora eu já tô chegando num, num, num formato, assim, que, pra mim, já tá super confortável, né, e mais, mas é o mais, a coisa mais interessante é que eu tô criando um esquema, é, que funciona melhor online, é, antes eu tava tentando fazer uma emulação do offline pro online, e eu, pessoalmente, pra mim, no meu estilo, gente, é só, eu sempre falo de mim, ok, no meu estilo, eu acho que você, eu prefiro adaptar, eu prefiro criar especificamente a aventura pra ser jogada online, é, porque online você tem certas vantagens, e tem coisas que funcionam melhor offline do que online, que você não precisa botar online, que vai atrasar o jogo e tal, né, então agora eu já tô, por exemplo, eu faço, é, a minha aventura agora é por cenas, eu já, já arrumei um esquema, assim, de, 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 já de deixar muita coisa pronta, ou seja, então a gente, quando a gente joga, a gente joga cinco horas direto, quatro, cinco horas direto, mas agora, nessas cinco horas acontece o que numa, numa, numa campanha, numa sessão presencial demoraria dez horas quase, quase o dobro de tempo, porque eu já fiz uns esquemas pra poder ir acelerando, assim, né, e, é, 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 você passou por um processo semelhante, pelo feedback, pelo que, quando você assiste, você acha que, é, você concorda com, ou discorda, se, quer, que você tem que adaptar pro, pro, pro mídia, pra, pra essa mídia, que é o, o, o ouvinte, o online e tal, como é que você, como é que você vê essa, isso? Então, eu concordo plenamente com você, Nitro, é, eu tive de, umas dificuldades primárias que eu tive, foi realmente essa, esse gerenciamento de tempo, né, inclusive lá no Casa Velha tem até uma lenda, até hoje, que existe medida de, um, 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 um shimu de duração, porque eu não sabia medir, então, eu tô lá narrando e tal, papapá, papapá, daqui a pouco, quatro horas de jogo e não deu metade do jogo, eu tive esses problemas, sabe, então, é uma outra mídia, nós temos que adaptar pra isso, não posso fazer que nem aventura, é, é, presencial, como fazer na aventura online, sabe, eu não, não, 24 horas do Casa Velha, era, a gente ia ficar com 24 horas mestrando, né, a minha foi a primeira de lobisomem, porra, eu me empolguei 6 horas e 50 de, de, de aventura do nego, porra, maluco, eu vou entrar pra mestrar 2 horas da manhã, então, é, eu tive problemas, sim, e, eu, eu, fiz o seguinte, eu não fiz mais as aventuras como eu faço, normalmente, de anotar em papel, montar nos papéis, parei, e o que eu fiz foi o seguinte, fazer, no mesmo esquema que eu faço, é, é, aventuras escritas, é, no, no, no computador, em livros, né, eu dividi em capítulos, então, você tem um começo, que gera um desenvolvimento até o clímax, e o clímax leva pra um desfecho, ou pra um cliffhanger, que, vá pra uma sessão 2, e, aí, eu abro um, já falando de row 20, como é que eu faço, eu abro um handout, é, cronograma, sessão 1, aí, eu boto lá, tipo, o, 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 o cabeçário, tipo, o checklist, dá, ah, agradecimento, falar da agenda, e tal, um guia ali, e, embaixo, eu boto, é, asterisco, cutscene, aí, ali, embaixo, eu boto, é, é, só umas chamadinhas, pra eu lembrar, pra eu tá olhando aqui, como eu tô olhando pra você, eu também estaria vendo o meu guia aberto, e eu tô narrando a cutscene e tal, aí, embaixo, eu boto, ah, na casa de fulano, aí, eu boto, música, dois pontinhos, imagem, dois pontinhos, aí, por que isso? Isso já me gera a parte musical da coisa, que eu uso muito recurso de música, então, todas as músicas que eu vou pegando ali, eu vou numerando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quinze músicas, aí, eu boto, música 1, até acontecer alguma coisa, ou se não acontecer nada, música 1, aí, imagem, dos handouts de imagem, fulano vai aparecer, fulano, e fundo tal, aí, aquilo ali, e aí, eu boto as mesmas chamadinhas do cutscene, aí, embaixo, aí, mudou a cena, vai pra outra cena, embaixo, ah, agora, no galpão, músicas, imagens, tal, e, na, 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 na minha, jukebox, né, eu boto, ordem das músicas, e lá, vou botando, a música, um, dois, três, quatro, seguidinha, então, pra mim, quando eu chego pra, pra narrar, já tá tudo seguidinha, as músicas aí, que eu vou colocar, os handouts também, na numeração seguindo, batendo com a música, e tem o meu guia ali, aí, eu tô confortável, ah, mas, assim, até chegar a esse esquema, foi frustreira, então, esse é o que eu faço pra mim, é como você fez, você fez uma coisa pra você, isso, pra mim, funciona, eu conheço gente, que só bota imagem, no fundo, e vai, na, na, no layer do DM, e vai liberando, e dali, é que ele vai acionando, na cabeça dele, a parte que a aventura tá, quer dizer, cada um tem sua, tem sua maneira, né, cara, e eu vi dessa, aí, na sessão próxima, eu boto cronograma dois, aí faço as mesmas coisinhas, cutscene final, ou então, uma cutscene no meio, é isso aí. É, meu, é, é, interessante você trabalhar isso, né, porque é uma das dicas que eu dou pro pessoal de RPG, né, é, estude um pouco de estrutura narrativa, pode vir aqui no meu blog, tem mais de 63 aulas de narrativa, né, estude um pouco, pega estrutura de três atos, é, como é que você cria uma cena, como é que você coloca um conflito, como é que você faz uma resolução, isso funciona pra qualquer tipo de RPG, desde o D&D até os RPGs mais narrativos, te ajuda, você quer fechar uma, uma sessão, cria um clímax, cria um gancho e fecha a sessão no gancho, né, e, e, eu faço uma coisa parecida com a sua mesmo, eu preparo as, é, cada, é, eu, eu uso sem, sem layer, sem máscara, né, todo mundo faz com aquelas mascarinhas e tal, eu acho aquilo massa pra caramba, mas pra mim é trabalho demais, porque o meu, meu esquema é todo sozinho, então, eu faço sem máscara, eu uso o Roll20 do jeito que ele tá mesmo, mas eu, mas como você pode fazer várias páginas do Roll20, então, eu estruturo a minha aventura nas páginas, então, eu faço as páginas das cenas, né, e, inclusive, eu boto até algumas cenas alternativas, caso, é, pra deixar mais livre, a, a, né, eu sempre falo que o RPG mais tradicional, a gente chama de, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que é ilusionismo com sentido, que é diferente do Railroad, Railroad é quando você força a barra, quando você força a barra, quando a experiência é ruim, tanto pro jogador quanto pro mestre, o mestre tá usando muita força, o jogador tá achando uma bosta, e as vezes são uma bosta, isso é Railroad. Ilusionismo com sentido é outra coisa, o jogador sabe, o mestre sabe que aquele é um jogo de ilusionismo com sentido, então, tem horas que o mestre toma controle narrativo da narrativa, leva os jogadores pra outro lugar, acontece alguma certa coisa, depois volta o controle narrativo pros jogadores, mas os jogadores entendem, aquilo é divertido, faz parte do jogo e tal. Então, no caso do que eu tô mestrando, que é Old Dragon, que é véio, D&D antigo, né, Old School, então eu faço as cenas, eu faço as cenas, não necessariamente, assim, cena 1, cena 2, cena 3, mas eu faço as cenas, tipo assim, o ato 1, várias cenas, o ato 2, várias cenas, o ato 3, várias cenas, e eu já preparo tudo nas layers, eu coloco o background, eu sempre tento botar, achar um background, por exemplo, uma cena urbana, eu boto o background, e aí eles, se eles vão em 6 lugares diferentes no lugar, a cena fica a cena urbana só pra dar aquele clima, e aí eu já deixo preparado a musiquinha, a musiquinha já fica, né, preparada. Mas isso também foi apanhando, e na primeira sessão eu fui fazendo na hora, eu fui, nossa, quando eu descobri Fog, quando eu descobri Fog, como usar o Fog, caraca, que foi na primeira temporada de A Marca das Sete Bruxas, de D&D, nossa, e eu fiquei, nossa, dá pra eles descobrirem, tá tudo tampado, eles descobrirem, perto da visão, usar a luz, eu fiquei maravilhado, assim, e todo mundo, pô, você não sabia que existe? Eu falei, não... Não, a primeira vez, infelizmente, assim, no caso, eu tenho uma conexão boa, mas os meus jogadores às vezes não têm, as nossas experiências com transmissão ao vivo não foram muito boas, sabe, a gente teve muita queda, caía toda hora, então eu enchi o saco, mas na primeira vez que eu fiz, eu fiz um tweet, eu fiz três sessões no tweet, assim, e era massa, porque era a sessão ao vivo, eu falei assim, nossa, e eu sou meio temperamental, quando eu não consigo acertar as coisas, eu começo a xingar, né, que droga, eu não consigo fazer as coisas, aí o povo lá no tweet falou assim, que é esse, tio Neto, tá velho, faz isso, e dava lá os macros todos, usa esse macro! Eu e macro sou a negação, eu uso o que já tá aqui, que existe lá. É, exatamente, mas, é, pra quem tá escutando aqui, não tá entendendo o que a gente tá falando, eu devia ter feito a introdução, então vai agora, né, nós estamos falando do Roll20, Roll20 é um site gratuito na internet, que você pode pagar também pra versão, outra versão premium, com outras coisinhas mais, né, e que é um site muito bom, que pra você mestrar online, você vai lá, procura na internet, Roll20, tem vários tutoriais em português, inclusive aqui no YouTube, procura aí, eu ainda vou fazer um tutorial do meu jeito, apesar de eu não saber nada de macro, essas coisas, mas pelo menos o pessoal me pediu, como é que você faz a aventura, aí fica uma dica aí também pra você, Ximu, fazer um tutorial de como você faz o seu jeito, o jeitão Ximu de montar, você pode montar uma aventura ao vivo, pessoal. Boa ideia, boa ideia. Isso já teve lá no Casavera, no Casavera já teve uma coisa dessa, a gente montar um tutorial e tal, de Roll20, e a coisa interessante do Roll20, é que, galera, vocês não precisam baixar nada, ele é um aplicativo que rola no browser, então você vai lá, é tudo na nuvem, você não precisa baixar programa, não vai pesar, ele consome um pouco de conexão, tá? De banda, ele realmente consome um pouquinho. Então, pra você que tem uma conexão aí, abaixo dos 15 MB, já começa a ficar um pouco complicado. Acima disso, dá pra você fazer tranquilo, no Roll20. Mas, é tudo no browser, então tudo fica guardado lá, você não precisa... É, isso é fantástico, tudo na nuvem, isso é fantástico, isso é fantástico. Eu já vou fazendo, já vou preparando as aventuras ao longo do tempo, então eu posso, assim, dar uma folga no trabalho, vou lá, monto alguma coisa, ajeito uma coisinha, faço as miniaturinhas, essas coisas. É muito interessante. E o legal do... Roll20 tem isso, né? Uma dica que eu peguei no começo, que no meu caso, por exemplo, eu não uso o OBS com duas... porque eu não tenho duas telas, né? Então, o que eu faço é o seguinte, porque a minha esposa joga com a gente sempre, então eu capturo a tela dela, que ela é jogadora, então a tela dela vai ser do jogador. Então, a gente captura uma tela só e captura junto com os vídeos, mas a gente usa um programa chamado Vizi, V-S-E-E, eu vou botar no link aqui pra galera, se quiser, que é um programa muito interessante, um programa de tipo Skype pra médico, mas que você pode separar todos os vídeos e botar do tamanho que você quiser, colocar em cima, embaixo, e é bem prático, assim, pra quem não quer fazer muita coisa no OBS. E é o mais leve deles. É o mais leve. Ele não tem uma geração de imagem, assim como tem no Skype, mas em matéria de custo-benefício, pra mim, o Vizi, né, ele é o melhor mesmo. Você pode multar uma pessoa só, tem umas coisinhas bem interessantes ali. É interessante, é interessante. Então, eu faço isso. Quando eu der um upgrade no meu computador, aí eu vou tentar fazer outras coisinhas, né, que nem o pessoal faz. Ah, outra coisa, você já mestrou, já transmitiu uma sessão presencial? Você já fez uma sessão presencial transmitida? Então, tô doido pra fazer. Tô doido pra fazer, porque eu sou... É, vocês já devem saber, o pessoal que nos assiste também devem saber, do Critical Role, né? Isso, é. É o top, né? O que tá todo mundo... Eu acho fantástico. O cara é bom, o cara é muito bom. E foi ali que eu vi, falei assim, caraca, é possível, sabe? Dá trabalho, vai precisar de equipamento, mas é possível. Eu nunca fiz, Nitro, mas eu tô perturbando muito o pessoal pra gente fazer. É muito legal, é muito legal. Eu acho que vai ser sensacional, nem que seja uma parte da aventura, então uma batalha final, uma coisa assim, pra fazer um teste. Eu tô com isso na minha mente, não sou um cara de largar o osso. Você montar uma sala específica, aí você chamar convidados, e isolar som, e botar as câmeras, é... Nossa, aquilo ali é muito legal. Seria muito legal. Eu nunca fiz, não, tá? Mas eu gostaria muito, tá no meu plano de ideias, eu tô catucando o resto do pessoal lá do Casa Velha. Vamos ver. A gente, em 2019 aí, tem tudo pra fazer certas ideias darem certo. Beleza. Vamos passar pra uma parte agora de dicas, né? De sugestões, dicas e sugestões pra quem for mestrar online. Então, que dica que você... Que dica te veio na cabeça, assim? Tipo, coisas que, se você soubesse no começo, teria acelerado as coisas e tal? Você falou aí do ritmo, né? Do tempo. Isso. Porque online, isso é uma coisa que eu já lembrava da época que eu mestrava online há muitos séculos atrás e que voltou. Online é muito mais intenso, né? É no pau. O pessoal fica muito focado na aventura, não tem muita conversa paralela, tem quase zero conversa paralela. E é no pau. O negócio anda. Isso exige muito do mestre. Como é que você lida? Qual seria a sua dica, assim? Primeira dica que te vem. É, assistam os canais, tá? De transmissão, antes de transmitir, pra você ver como eles fazem, como eles administram o tempo, a cadência das coisas. O tempo, galera, é muito... Pra mim, é a parada mais importante. Talvez, pra mim, porque eu tenha tido mais dificuldade. Mas, pra mim, o tempo é muito importante. Porque, cara, quando você tá mexendo na presencial, você pode falar, não, não, galera, para aí, para aí, para aí. Vamos voltar naquela parte que eu esqueci de fazer alguma coisa e tal. Então, online, passou, passou. Sabe? Então, se você... Planejamento pra uma coisa online é muito mais importante. Pra você saber o que você vai fazer, o que você vai planejar e tal. porque se chegar ali três, quatro horas de jogo, que é onde o seu jogo tem que estar acabando, se for uma unishot, tem que ter um final, tá? Se for uma campanha, tem que estar perto do break, né? Pra você... Pra quebra, pra... pra... Então, se você chegar ali e tiver no meio de um combate, fica um pouco estranho, tá? Então, é... Assista... A primeira dica que eu dou, assista a galera narrando pra ver como é que é esse lance de cadência. E outra, é... Redobre a atenção no planejamento, sabe? Tenha muita atenção na questão da narrativa. De começo, clímax, e... o break ou o fim. Porque você precisa fazer isso em três horas. Não adianta você... Escolha bem os elementos, não bota muito elemento na coisa. Enxuga, enxuga bem, enxuga bastante. Exato, sabe? Deixa a coisa... Não tô pedindo você alterar a sua ideia, mas... Deixa ela o mais maleável possível. Outra, é... Dica que eu dou, é... Tudo bem, todos os RPGs têm suas regras. Mas, às vezes, pra transmissão, você tem que adaptar uma regra ou outra, ou passar por cima, ou simplesmente ignorar. Ignorar. Perfeito. Então, você já fala, pessoal, pessoal, ó, aqui é online, e tal, a gente aqui, se você extrair alguma regra, alguma coisinha, me desculpa, mas é porque é uma outra mídia, e tal, e passa por cima. Porque, é aquele negócio, parou, pra pegar, pegar livro de RPG, e tal, pô, vou abrir o livro. Ah, nem em condição. Lascou, né, já ia falar um palavrão aqui, desculpa. Lascou, né, já era. Então, é, passa por cima, cara, é, faz desse jeito, fala assim, ó galera, vamos fazer desse jeito, na próxima sessão, a gente vê como é que é, aí depois, lá no, 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 no background, né, lá no, no, quando acabar a sessão, naquele baixo, pra ver como é que é, ah, é assim, e tal, então, daqui pra frente, vamos falar e tal. Então, é, não, não, não se incomoda, porque se você parar ali, e alguém te questionar, você às vezes perde, perde, se perde na, na, na aventura, e você fica inseguro, e aí, é, no, 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 no caso do RPG online, principalmente se você está transmitindo e tal, é, discussão de regra não cabe, é, é o tipo de coisa que, nossa, tira todo o, o clima, tira todo o fluxo, e não sei o que, né, a minha dica é sempre, ó, decisão pró-jogador, eu sempre decido pró-jogador, não quero nem saber, entendeu? Ah, tá com dúvida, não, o que que é, não, então, beleza, então, deu, e toca pra frente, e vê isso depois da sessão, se for, se for o caso, eu sou sempre a favor da, da regra de ouro, da diversão, então, eu acho que, e online, online, é, você tem que adaptar, né, você tem que adaptar, inclusive, é, eu já tenho até umas ideias de sistemas online, assim, pra mestrar online, eu vou começar a mestrar com o meu mais dois D6, e ele já é customizável, e aí eu já, eu vou ver como é que o sistema vai adaptar online, o que que eu posso fazer pra, pra deixar ele mais otimizado online, eu faço isso com o Old Dragon, né, já falo pra todo mundo, antes de mestrar, eu falo assim, ó, gente, eu uso aqui, tem muita, muita, muita regrinha caseira, que eu uso aqui, é justamente pra ficar mais divertido, pra vocês assistirem, dinâmico, é, dinâmico, e tal, então rola uma iniciativa pra todo mundo, então, você toca, faz algumas coisas assim, que, que poupa tempo, porque tempo é importante, né, tem umas outras dicas, que, que, é, eu peguei até de DM gringo, e eu quero ver a sua opinião, né, então, uma dica que é, que eu nem tinha passado na cabeça, é o seguinte, você tá mestrando online, tá jogando online, tá todo mundo com microfone, então evitem comer, e beber, se for comer ou beber, desliga o microfone, desliga o microfone, come, mastiga, senão fica aquele, aqueles vídeos ASMR, né, fica o povo, e eu tenho esse trem, se eu ficar escutando alguém, eu começo a ficar, dou umas, umas arrepiadas esquisitas, entendeu, então, tá comendo alguma coisa, sanduba, não sei o que, no RPG, todo mundo come, né, no RPG presencial, pelo menos, eu como direto, eu como direto, eu, às vezes, tô jantando, e tô mestrando, mas, realmente, dá um mute no microfone, dá um mute, porque, senão, o outro vai escutar o seu mastigado, lá dentro da orelha, e todo mundo que tá assistindo, vai escutando, então, é isso, é uma coisa, é um ótimo, né, é uma boa dica, né, que a gente esquece, que você tá com o microfone do lado, sua boca, assim, né, é, você também tá atento, sempre é o feedback de som, do pessoal do chat, tá, uma dica que eu vou dar, também, assim, o Nitro, que me veio à cabeça, é o que eu passo pros mestres, mais, assim, que tão começando lá no Casa Velha, beleza, o pessoal fica muito, é, é, com a audiência, né, então, o que o pessoal tá vendo, então, o mestre, é, tem muito mestre que vai e fica ligado no chat, né, do tweet, fica ligado no chat e tal, eu aconselho, tá, você, pelo menos que você que tá mestrando, escolhe uma pessoa, do teu grupo, tá, ou uma pessoa que esteja assistindo, por exemplo, a mim, que me auxilia muito, é minha esposa, que ela vê sempre, o que eu tô narrando, então, escolhe essa pessoa, pra ela te avisar, se tiver alguma coisa importante, uma chamada, ó, teu vídeo tá falhando, ó, não sei o que, ó, não é assim e tal, ó, tem que falar isso, escolhe uma pessoa, pra você mestre, é, quanto menos coisa você tiver, de fora, pra interferir, no, na sua mestragem, melhor, então, não divida a sua atenção com o chat, sabe por quê? No chat você vai ver, nego, você não vai ver o pessoal falar só da sua aventura, o pessoal ali, às vezes, a conversa, vai falar de receita de bolo, vai falar do que comeu hoje, vai falar do gatinho, do gatinho que tá começando a andar, vai ter uns trol que sempre aparecem, os trol que vai falar, porra, esse cara não sabe nada disso, ou então vai te elogiando, e isso, às vezes, mexe com o teu balancear, às vezes, você pode ver uma notícia que não é legal, sabe, que o cara que não gostou, e isso te barra, então, se isola, você mestre, fica no rouvinte, não vai pra chat, escolhe uma pessoa, previamente, conversa, vê se a pessoa aceita e tal, ó cara, se tiver alguma coisa importante aí, promete, você me fala, manda pelo chat, todo, todo desses programas que usam, tanto o rouvinte lá dentro, quanto o VC, Skype, Discord, tudo, tudo tem um chatzinho, manda pro chat pra mim, aí você vai ali no chat e fala, tá, se isola, que a função de mestre já é, bem interessante, já é bem focada, você precisa estar bem focado, se tiver alguma coisa pra te distrair, já era. E se você estiver sozinho, né, seja disciplinado, fala assim, olha, no começo você interage com o pessoal, fecha o chat pra não ficar aquela tentação, faz o seu mestragem, terminou, você vai pro chat, volta, dá um alô pro pessoal, e fala, se você estiver sozinho, né, essa é a dica, porque eu também faço muito live, eu e minha esposa, a gente faz muito live de inglês, de aula de inglês, ao vivo, e eu já tive reclamação por causa disso, que eu parei a aula pra poder responder coisas, então, a minha dica, né, é assim, se você estiver sozinho, não tem ninguém pra fazer essa coisa, se você tiver, o ideal é, o ideal é você ter alguém específico pra ficar com o chat, é como se fosse o atendimento ao consumidor, assim, tem que ser alguém específico pra ficar com o chat, né, e se precisar, ele manda uma mensagem, DM, uma coisa assim, pro mestre, ó, o áudio tá ruim, o fulano de tal não tá escutando, sei lá, mas, se não tiver jeito, faz o seu esquema, o esquema que você fez, o seu live, o negócio do seu live, termina, aí depois você vai no chat, interage, e tal, lá, você vê, as mensagens, responde o pessoal e resolve, esse tipo de disciplina é muito importante, mas eu achei interessante, você falou assim, que o pessoal fica preocupado com a audiência, eu tenho vários amigos que estão abrindo canais, de RPG e blog, e não sei o que, né, e tal, né, pessoal que, e viram pra mim e falam assim, ah, tio Nitro, ninguém vai no meu canal, ninguém lê meu blog, ninguém faz isso, não sei o que, eu falei assim, olha, desapega, desapega, entendeu, eu mexo com esse trem de YouTube, Instagram e o diabo, entendeu, há muito tempo, né, eu tenho uma, eu tenho experiência até com Instagram, eu tenho uma conta de 14 mil seguidores no Instagram, que é de inglês, de uma loja sem inglês, e foi difícil chegar até lá, não é fácil, mas você não, você não pode pensar em seguidor ou em audiência, você tem que pensar, é lógico, é importante, isso é óbvio, mas isso não pode ser seu foco, porque se for, você desiste, você desiste, você vai acabar desistindo, tá, porque demora, e é difícil, o lance é o seguinte, faça o que você quer ver, faça o que você quer assistir, faça, se divirta, curta, tá, seja você, seja você, exatamente, não inventa um personagem, não inventa copiar, sabe, essas pessoas mais, assim, que estão com mais seguidores, pô, tipo o Gruntar, o Azequiel, esses caras estão na estrada desde 2011, galera, demora, 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 você em um ano, não consegue essa coisa, isso que o Tio Nitro falou, de tempo, você dar tempo, você, se dar tempo, é muito importante, se encontrar também, se descobrir, descobrir o seu estilo, seu estilo, é, no, lá, o Nitro Dungeon, por exemplo, se você for, ele começou lá em 2005, se você for lá no começo, você vê que eu tentei de um monte de coisa, eu fui fazendo, uma zona total, até que eu fui descobrindo o meu jeitão de fazer as coisas, e é isso aí, aí você vai fazendo e a coisa vai acontecendo, mas, é, é, porque, o que eu vejo, é muita ansiedade, então você tem que saber lidar com a ansiedade, você tem que ter certo logo, é, é isso, isso, usar, você tem que se comparar com você, você, você olha os outros, e é muito importante você assistir, né, outro dia, eu, me falaram que o Azex falou, que ele teve a ideia lá, escutando as, as, as sessões que eu gravava lá, mil milhão de anos atrás, eu gravava e botava lá no Nitro Dungeon, ele falou, eu me inspirei nessas Nitro Sessions, que eu gravava lá, muitos séculos atrás, e eu, e eu gravei a sessão, eu lembro que eu gravei, e postava, e um monte de gente comentou, os meus jogadores comentavam, ninguém vai querer escutar essa porcaria, não, a gente falando asneira aqui, né, e eram sessões longas, de cinco horas, seis horas, assim, e acabou que o povo gosta, o povo lembra, entendeu, o povo assiste, entendeu, então, assim, faça, faça pela sua cabeça, pelo que você está afim, né, não preocupa não, se o seu canal, meu canal de RPG, de streaming, tem dez seguidores, foi assim, cara, já é dez, já é mais que zero, já está ótimo. Já tem gente, se tiver uma pessoa, olha só, gente, se tiver uma pessoa, já é uma pessoa que você atinge, que ela está reservando, três horas do tempo dela, para assistir você. Para assistir você. Não, não se mede por baixo, a cada seguidor, a cada pessoa, é uma vitória, então, seja você, pense, como o Tunes falou, pense se divertir, pense nos jogadores, tá, porque a diversão, para mim, principalmente no Roll20, ela vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro, não tenta agradar o chat, ah, o chat pediu, ah, aparece aí um não sei o que, não sei o que lá na aventura, você vai e coloca, não tenta fazer isso, a diversão vem de dentro para fora. O alvo é os jogadores, é, o alvo é. É aquela pedrinha no lago, pum, aí dali parte a onda, então vem de você, aí você passa essa imersão, e essa diversão para os jogadores, e eles, em conjunto com você, passam essa diversão para o pessoal de fora, tá, não tenta que você ache que você vai conseguir agradar todo mundo, que aí você vai conseguir a fórmula do sucesso, de ter, não vai acontecer. Não vai, não vai, e não acontece, sempre vai ter gente que vai criticar, sempre vai ter gente que vai aparecer, que não vai achar que tá bom, cara, só para você ver, cada jogo da gente, de vampiro, que tem uma das maiores fan bases, né, do, do Brasil, os moderadores já ficam, a pleno, porque sabe que, a fan base, é, é, é complicada, é complexa, e tal, então, a minha opinião, eu falo para eles, relaxa galera, sempre vai ter um que vai falar uma coisa ali, uma coisa lá, ou uma coisa negativa, mas vai ter gente que vai falar coisa positiva, que vai dar força, então, foca, foca no seu esquema, em você, exatamente, foca em você, pense nos seus jogadores, a gente não está ali, de brincadeira, pense nos seus jogadores em primeiro, como uma mesa presencial, nesse sentido, como uma mesa presencial, e dali, cara, se você conseguir, desse meio, expandir, você vai agradar o pessoal de fora. Porque, porque quem assiste, o que ele vai notar, é que, se os jogadores estão se divertindo, isso passa, para quem vê, isso passa, essa, essa soltura, essa, o, o clima da mesa, o esquema da mesa, isso passa, e é, e isso é que é o segredo, pelo que eu, que eu estou percebendo, né, de mesa online, é o segredo. Agora, o engraçado, é porque o pessoal mais novo, fica com essa ansiedade, justamente, porque é mais novo, eu e você, a gente lembra de uma época, que nada disso existia, então, para mim, é sempre, tipo assim, é sempre uma benção, esse fato aqui, da gente estar conversando online, eu poder gravar isso, e passar, e espalhar, e isso, para mim, já é, cara, se uma pessoa baixar, para mim, já é um negócio assim, cara, que eu sou da época, que não tinha nada disso, entendeu? Televisão, para você estar numa televisão, você tinha que ser, entrar na Globo, assim, você tinha que ser, cara, era muito difícil, velho, você publicar um livro, era difícil demais, assim, tinha que conhecer uma editora, e tal, nossa, era tudo difícil, e sem dizer que o, o, o geek, né, o nerd, o geek, era, era, pois é, não, não era, não era, não era bem visto, sabe, não, não era legal, é legal, é legal de uns 20 anos para cá, antes disso, era, 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 era esquisito, o que, que arrependia, o que, sabe, era, era, era você ir na, na casa de chefes, levar um livro, levar um livro de 200 páginas, para o cara tirar a checa, e o cara da, do operador, da máquina, querendo te matar, porque ele tem que fazer 200, tirar a checa de um livro de 200 páginas, para três pessoas, então, às vezes, a gente passava a tarde inteira, sentado na calçada, esperando tirar a checa de livro, então, era uma época muito mais difícil de mídia, sabe, hoje em dia não, hoje em dia você, pô, cria uma coisinha, ah, quero saber se está legal, tio Nitro, vou te mandar um pdf aí, toma aí, toma um pdf, vê o que você acha, vê o que você acha legal, dá essa crítica aí para mim, por favor, acabou, cara. Você tem acesso a informação, você tem acesso a, a informação para todo lado, é, quer dizer, então, assim, para a gente mais da vela é guarda, eu acho tudo maravilhoso, eu acho tudo assim, é, eu fico impressionado com os, recursos que tem hoje. Ela, é lógico que, eu não ficava impressionado com a televisão, porque quando eu nasci, em 72, eu cresci, sempre tinha televisão, se bem que era preto e branco, tinha sempre uma televisão lá em casa, então, eu não ficava tão embasbacado, quanto o meu pai ficava, que quando o meu pai estava na, ele me contou outros, esses dias, que na Copa de 60, 70, 64, 68, não, a Copa de 70 menos 4 dá 66, né, na Copa de 66, na Copa de 66, eles assistiam os jogos da Copa uma semana depois que o jogo acontecia lá e eles iam aqui, ele morava em Belo Horizonte, ia para um lugar, um restaurante, uma casa, não sei o que que era, que tinha a única televisão que tinha aqui, juntava a galera para assistir o jogo no replay, no replay do jogo, uma semana depois. Não, ele não sabia o resultado do jogo, hoje em dia você, ele não sabia, ele não sabia, hoje em dia você sabe o resultado em, né, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, aquele, a globalização, esquece, era coisa de, do jornal das estrelas, sabe, não existia a globalização, sabe, você não sabia do resultado que acontecia nos Estados Unidos, sabia, só através de jornal, né, através de jornal, através de rádio, era muito nessa época da gente, na década de 70, final de 70, o rádio era muito importante, né, e sem dizer que a televisão, nessa época que a gente nasceu, e nós estamos falando velharia para a garotada, né, é assim, a televisão era um artigo de luxo, então, a casa que, a casa que tivesse uma televisão, era aquela televisão no, no cômodo, em comum, muito, muito mais bem, na sala, você não tinha televisão no seu quarto, no outro no quarto do seu irmão, outro no quarto do seu pai, outro lá, não, era uma televisão por casa, na casa, então, você moleque, você era lá atrás da prioridade da televisão, então, você via sua mãe com a novela, via seu pai com o jornal, descer animado, era de final de semana, de manhã. Gilco, nossa, só, só se a mãe tivesse muito bom humorada, você podia julgar, não tinha ideia, não. então, pois é, então, e hoje, você pode ter o seu canal de televisão, você pode ter o seu canal, isso é um poder tão monstro, monstruoso, é um poder tão monstruoso, que, eu acho que, eu, eu, eu acredito que a gente está no meio do que a gente chama de singularidade, isso já é a singularidade, se alguém fala que sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, está mentindo, ninguém sabe, eu, eu assisto muito, eu gosto muito de leitura de futuristas, né, a galera que, não é nada de ficção científica, a galera que prevê o que que vem pra frente, e todo mundo fala o seguinte, ó, a gente faz umas especulações, mas ninguém sabe o que vai acontecer, porque é muito poder, na mão de milhões e milhões e milhões de pessoas, a gente não sabe o que que isso vai dar. E o paradigma muda assim, né? Rápido. É, o lance do RPG, eu te falo, eu te falo que eu assustei, eu, eu estava assim, eu estava meio assim e tal, fora do RPG, só mestrando pro meu grupinho, trabalhando no projeto, e aí, quando eu voltei, eu falei, nossa, o que que aconteceu? O que que é isso? Aí eu vejo lá, as Ecos, fez uma transmissão com mil e duzentas pessoas assistindo o RPG, eu falei, o que que o que que o que que o que que é isso? Tipo assim, o que que é isso? E foi rápido demais. Foi rápido, pôr o paradigma de uma hora pra outra. É, o lance, e, encerrando, o lance que eu acho legal demais no Roll20, voltando, né, pro RPG online, é o lance das músicas, cara, você poder usar efeitos especiais e música, isso já tinha, eu lembro, na época do 3.0, 3.5, já começou a ter alguns, eu acho que o Fantasy Ground já tinha alguma coisinha, assim. Sim, o Fantasy Ground tinha, e, no Play Game Book do 3.0, vinha com um CD, que tinha o D&D Tools, né, o primeiro versão produção, e ele tinha um arquivo de música. Tinha um arquivozinho de música. Acho que era de taverna, e uma musicazinha de ambientação, musicazinha de batalha, eu não lembro direito. Mas ele vinha na última capa, na contracapa. Mas você sabe que eu acho que esse negócio do RPG online foi uma coisa até que demorou, porque, por causa que, infelizmente, tomara que isso esteja mudando, o hobby estava ficando muito velho, o hobby estava envelhecendo, né, e eu acho que demorou muito, porque, o que eu lembro, por exemplo, eu jogo online, também desde o começo, eu joguei o último online, eu jogava o primeiro Neverwinter online, o pessoal aí pesquise, para você ver como o Tio Nitro é velho, eu jogava online, o primeiro Neverwinter Nights, você vai ver que horrível que era, mas era muito bom. Icewind Dale também joguei. Icewind Dale e tal. Mas, quando saiu o Neverwinter Nights, o novo, versão nova, eu acho que de 2000 e alguma coisa, 2003, 2004, sim, que você podia montar o jogo. Ele tem o editor, ele veio com o editor, né? Exatamente, eu pirei aquilo, eu gastei um ano ali, eu fiz um monte de módulo e tal, e eu falava assim, gente, se já chegou nesse ponto, como é que o RPG não tem ferramentas? Ah, sim, porque já está muito avançado aqui, olha só, você pode montar um videogame, e até você poderia até usar, eu joguei em alguns servidores online, que era de RP, de completo RP. Sim, eu também, eu também joguei. mas demorou para poder chegar no tradicional, né? Engraçado isso, né? Talvez que precisava de uma melhora nas conexões, para você ter uma transmissão. O pessoal tinha, o pessoal tinha muito na cabeça que, ah, não, computador é jogo, então, não é RPG, é jogo, é RPG de videogame. O pessoal tinha essa barreira, né? Isso. Ao mesmo tempo, essa barreira começou a ser vencida, Nitro, na minha opinião, quando o pessoal sentiu necessidade, a nossa geração primeira do RPG, ela começou a envelhecer, então, começou a não ter tempo para jogar presencial. Isso. E a geração após aquilo, também já está vivendo isso. Então, a gente tinha que arrumar um jeito para jogar, porque a gente gosta muito, a gente ama. Então, começou a aparecer play by mail, play by fórum, sabe? Ah, aí eu mestrei muito. Eu joguei um play by fórum dois anos de Star Trek. Eu joguei um de Lenda dos Cinco Anéis, o original. A minha personagem era uma vulcana que eu lembro dela até hoje. É a Kurak. Ela joga Kurak. Kurak. Então, aí ele começou a ter... Play by fórum, tinha play by card, mas eu nunca joguei, mas eu sei que nos Estados Unidos tinha. Eu joguei, eu só joguei só o play by fórum e play by, e play by mail, né? Então, você tinha tempo, prazo, pra você botar o seu e-mail da sua ação. Pra responder, é. Então, isso começou a penetrar nesse não, online é só videogame. Aí isso começou a penetrar. Então, a pessoa começou a exigir, a ter demanda. Aí o pessoal que tinha gerador, né, de ferramentas, de conteúdo, de grande, começaram a olhar pra isso, né? E aí começaram a desenvolver primeiro esses jogos com esses editores. Fez um sucesso danado, né? Com o Napter Night, com a ACD Day, toda uma panca de jogos hoje em dia, né, de 15 anos pra cá, tem esses editores. Então, daí, pra alguém criar o Fantasy Grounds, que foi um dos primeiros, e a Gojo Ro 20, foi só estruturar isso daí e abrir esse template. Né? E foi esse sucesso. Eu também vejo que é muito espaço pra, ainda, pra se trilhar, pra se crescer nesse... É interessante, é interessante porque eu vejo agora muita gente, né, muito jovem, adolescente, chegando no RPG de mesa através, quer dizer, eles jogam o de computador e depois descobrem que o de computador surgiu no de mesa e eles têm interesse de ver como é que é o de mesa. Inverteu lá. Inverteu. E a minha, a minha teoria maluca é que por que que tá tendo esse interesse, esse interesse renovado, né, é por causa dessa, da interação social, da interação do que o RPG dá, essa desculpa pra você em que se encontrar com seus amigos, pra você conversar, que é uma desculpa, né, no final das contas, né, é uma desculpa pra você juntar com a galera, né, você mata o monstro, você gosta, mas ali te cria aquela rotina de encontrar com o pessoal, né, aquele motivo forte, assim, né, de encontrar com o pessoal e porque o pessoal sente falta dessa conexão, né, dessa conexão de pessoa com pessoa, e no RPG, é, eu também joguei World of Warcraft, né, aquela, aquela droga terrível, nevermore, aquela droga, droga no sentido de não ruim, né, de droga, de remédio, de viciante, é, mas que lá você tem as guildas e tudo, mas que você também e que vicia principalmente quando você tem uma guilda, quando você tem os seus amigos lá dentro, mas o RPG, a ligação é mais humana, você não tem aquele avatar pra fazer a intermediação, você vê cara a cara, principalmente hoje com vídeo, né, então eu acho que isso parece estar sendo atrativo pro pessoal mais novo, né, você ter uma desculpa pra ver os seus colegas que não é intermediada através de uma realidade virtual, por exemplo, de um boneco que atira, de um, você entendeu? Eu tô vendo isso, assim, porque eu tô começando a ver muita gente jovem, querendo saber, querendo julgar. Essa gente jovem, Nitro, ela está chegando também as cabeças das empresas, né, responsáveis, né, essa pessoal que entende dessa parte mais online, estão agora em cargos de importância nessas empresas de RPG, tanto as grandes como, como, né, o D&D, que é o Wizards, que é a Asbra, né, o pessoal está lá, como também nas menores, os jogos indie, que tem, que invadiu o mercado, esses jogos indie maravilhosos, então, essas mentes jovens chegaram lá e com a demanda disso, né, não, não, tudo bem, é, é, RPG de mesa é legal, mas a gente também quer o online, sabe, e o online também é legal, beleza, vamos fazer, então vamos, sabe, e juntou com a cultura do streaming, né, juntou com a cultura do streaming que veio do videogame, que veio do videogame, o streaming começou com o videogame, não tem nada a ver com RPG, os gameplays e tal, e outra coisa que também ajudou, principalmente essa renovação, né, do RPG, é o mercado, principalmente o nosso brasileiro, ver que é viável, tem mercado, sabe, a gente apoia, a gente chega junto, os financiamentos coletivos, estão para mostrar isso, sabe, um monte deles batendo, desde pequenininho até grande, batendo, então tem mercado, tem gente interessada, então isso também, também ajudou, sabe, então por isso que eu acho que nós estamos vivendo agora, uma, uma renascença, você acha? Uma nova era de ouro do RPG, eu acho que em 2019 vai ser muito bom, e vão ver títulos de peso, sabe, e o pessoal lá de fora, grande, acreditando de novo aqui dentro, como já sabemos, a Paiso com a New Order, agora o D&D, quinta edição com a Galápagos, sabe, o pessoal está voltando, sabe, o pessoal está voltando, porque é interessante de novo, porque a gente está consumindo, a gente está, está... É muita gente, e o Brasil é muito grande, nossa, eu recebo e-mail de Roraima, eu recebo e-mail, sabe, Tocantins, o pessoal julgando RPG, entendeu? É muito legal isso, muito legal mesmo. É muito legal. Então, jóia, Mr. Shimu. Então, ó, muito obrigado aqui pela visita, você tem algumas palavras finais aqui para o nosso Nitrocast, sobre, se quiser fazer uma marchã, fala um pouquinho dos próximos projetos, o que você está trabalhando, o que vai soltar, o do Casa Velha. O primeiro, a parte, é dar uma última, uma última dica que eu sempre falo, e alguns podem falar de RPG, que é a questão de, o pessoal já ouviu muito falar em contrato social, né? Sempre quando você for ver, eu vou fazer uma mesa de RPG online, galera, estrutura bem o que você vai fazer, você vai estar falando para muita gente, quem quiser te assistir, pode te assistir. Então, estude bem os seus assuntos, converse bem com as pessoas, sobre os elementos que você vai colocar na sua aventura, se fere ou não alguém e tal. Tá, pessoal? Isso aí é muito importante, esse contrato social entre as pessoas, tá? Pode parecer que é besteira com os seus amigos presenciais, porque vocês se acostumaram assim, jogam assim, e tudo rola bem, mas de repente, a gente nunca sabe quem é que está do outro lado e está assistindo, tá? Então, olho vivo nisso daí. Agora, a parte do jabá absurdo, meu amigo, vamos ao Casa Velha. O Casa Velha, meu amigo, nós temos transmissões na terça, quinta e domingo, nos dias de semana, às 21 horas, domingo, às 20 horas. A gente vai dar uma pausa aí agora no dia 23 para recesso e vamos voltar logo depois, assim, dia 7, se não me engano, dia 6, 6 de janeiro já tem transmissão no Casa Velha, que é a bandeira do Elefante da Arara, vai ter a continuação de uma aventura lá do Diego. Mas o último compromisso que nós temos é dia 22, que sou eu narrando, eu tenho um silo no Casa Velha chamado Chimulso para Baixinhos, que eu faço uma votação no fórum do Casa Velha de três títulos de desenhos oitentistas barra noventistas e o mais votado eu adapto para uma mesa de RPG One Shot num sábado. Então uma vez por mês tem o Chimulso para Baixinhos com um título. Já teve o Thundercats em outubro, já teve o DuckTales em novembro, em Apocalipse Engine, o Thundercats foi no Cypher System do Numenera e o mais votado de novembro para ser em dezembro, o especial de Natal, é Cavaleiro do Zodíaco, que vai rolar esse sábado agora, dia 22, Cavaleiro do Zodíaco 13º signo com os convidados especiais que vão estar lá com a gente e já vai ter... Seria legal estar de... Se vocês tivessem fantasiado ia ser mais legal ainda, né? Olha, eu já tive a informação que vai ter gente de cosplay lá mesmo, mas vamos ver. Ótimo. Então... E depois nós vamos liberar para a votação para o próximo mês. Então, é isso, a nossa programação. Eu estou com um canal do IGTV, do Instagram, chamado Chimação Livre, onde eu faço um vídeozinho curtinho de dois minutos em torno de dois minutos dando uma dica de RPG rápida, um vídeozinho rápido para você assistir um quebra galho. Teve o primeiro episódio que nós falamos de NPCs instantâneos. Ah, vamos jogar agora? Vamos, você precisa de um personagem. Como é que você faz? E a segunda sobre dúvidas e réus. eu vi. Então, estou com isso daí e, cara, produzindo aventuras de RPG que vão ser publicadas aí que eu não posso falar. Ok, ok. Beleza, mas tem o Filhos do Éden que você pode falar, né? Filhos do Éden. Filhos do Éden já teve a primeira aventura oficial, As Sombras do Abismo, escrita por mim, pelo Eduardo e pelo Andrés. já está lá no site do Eduardo, né? Bracadaria de anjo, pau comendo. É dentro de uma prisão no Gerena, 200 mil anos atrás. Ótimo. Ótimo. Acho que algo está acontecendo dentro dessa prisão chamada Barba Reis e que os personagens têm que resolver. E... é para baixar de graça, está lá na filosofianerd.com.br do Eduardo, baixar de graça. Tem um wallpaper maneiro lá também. E lá também tem um encarte que também é gratuito com as regras para a quinta edição, né? Baseada no SRD 5.0 do D&D para as... adaptado para o Filhos do Éden. O Filhos do Éden também... nós estamos trabalhando em mais materiais gratuitos que vão vir. O que eu posso adiantar é que a gente vai fazer uma coisa voltada mais para Monstros Compendium. Sabe? Mas... Mas vai sair um livro? Vai ter um financiamento coletivo? Do manual? Vai ter uma coisa assim? Isso tudo está na ideia e na vontade da gente, tá, Nitro? Só vai depender da volumetria que a gente tem. A recepção. Se o pessoal gosta, se é viável. Porque, infelizmente, galera, a gente tem que apresentar isso para uma editora. E a editora realmente vive de grana. Então, a gente tem que provar para elas que é viável. Ó, teve tantos acessos, o pessoal está jogando, tem tudo para dar certo. Beleza? Entra com a gente nesse UFC? Entro? Aí, beleza. Mas a gente quer fazer primeiro um material gordo, para não ser um livro robusto para a pessoa ter em casa, sabe? Porque só com aquele livro jogar o Filiz do Éden em qualquer fase da história do Batalha do Apocalipse ou da trilogia do Filiz do Éden. Excelente. Nós estamos falhando muito nisso. Excelente, excelente. Então, é isso aí. Muito obrigado, Mestre Timur. Isso. Eu agradeço. E aí, pessoal? Então, é esse foi o Nitrocast de hoje. Dicas para mestrar RPG Online com o Mestre Timur. E aguardo vocês no próximo Nitrocast. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri